E eu decidi simplesmente fazer capelete ao molho branco. Colocar leite, creme de leite. É só misturar tudo e dá certo. Aí fica bom. Bom dia, galera! Como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, hoje é o dia que eu vou mostrar pra vocês aqui com os meus dotes culinários, galera. Sim, pra quem não sabe, na verdade nem eu sabia, eu cozinho, cara. Eu tô assim, um master chef, né? O que você acha da minha habilidade de cozinhar? Quero ver o que vai dar. É, porque é o seguinte, gente. Quem me acompanha lá no meu Instagram, que tá aparecendo na tela pra vocês, semana passada eu simplesmente fiz um estrogonofe de frango. Mãe, tá vazando o trem ali, ó. Não, tá feijinho, só. Ah, tá. Tá ganhando você totalmente coisa de cozinhar. Eu fiz o estrogonofe de frango, ó, supimpa. Ficou uma delícia, ficou uma maravilha. Não ficou bom? Eita, apaguei a luz. E hoje, gente, a Nicole já veio aqui almoçar com a Lara aqui em casa, junto com a gente. E eu decidi simplesmente fazer capilete ao molho branco. Mas, Bill, o que é capilete? Capilete é isso daqui, cara. É basicamente um macarrão maravilhoso. É fino, muito gostoso mesmo. E eu vou fazer um molho branco muito especial, cara. Então, assim, eu vou mostrar os meus dotes culinários. E vamos ver o que as meninas acham. E vocês também podem votar aqui embaixo de 0 a 10 o que vocês acharam assim que acabar o vídeo. Mas não pula, porque vamos ter muitas novidades aqui para vocês nesse vídeo de hoje. Demorou? Então fica aí com a gente aqui na final. E já deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Porque estamos rumo a 800 mil inscritos aqui no canal, cara. Muita gente. Gente, meu Deus, essa família está crescendo cada vez mais. E vamos rumo a um milhão esse ano ainda, fechou? Cara, não perde mais nenhum vídeo aqui no canal, porque é vídeo novo todo santo dia. Sim, gente. Vídeo todo santo dia, meio dia aqui no canal. Demorou? Tem dia também que é 6 horas, né? Mas a gente depende. Tem que ficar atento, né? Vocês tem que se inscrever e ativar o sininho da notificação. Vamos começar aqui, que a Nicole não está vindo ainda. Eu tenho que esperar ela. Deixa eu ver. Onde é que ela está, inclusive? Vamos ligar aqui para ela pôr vídeo, para saber o que ela está arrumando da vida. Vamos ver se ela está já, tipo, pronta para poder vir. Olha, olha a cara dela, gente. Olha que coisa horrorosa. Você está arrumando isso? Estou. Gabriel! Ah, não! Bom dia, Nicole. Bom dia. Você dormiu bem? Eu me vergonha, vindo que eu sou. Eu não aviso, você sabe que eu só faço. É vídeo novo todo dia, você tem que acostumar com isso, Nicole. Tem que ficar acostumada, é vídeo todo dia. Não, mas não desse jeito. Ai, Jesus. Tá. Já está pronta? Não, né? Pelo visto. Já, já está pronta. Estou vendo. Você está pronta para ir dormir mais vezes, né? Eu vou, eu vou, eu vou ficar agora. Tá bom, já vou começar a fazer o capelete aqui do jeito que você quer, tá? Ah, você vai começar agora? Vou, ué. Ah, eu tenho agulha. Achei que você ia começar a dormir aí, falou. Tá? Não, mas é rapidinho, cara. Que fácil. Não, eu vou vergonha. O que ela falou? Eu vou me dar com medo. Eu vou só para ficar dormindo. Pode, vai ficar sem comer meu capelete. Nossa. É que não esquece de trazer o negócio da vasilha não para mim, não, tá? O que? O que a Lada vai fazer de sobremesa hoje? Onde é o meu tomo? Torta de limão. Como é que você quer tomar? Torta de limão, mas eu não comprei. Eu não comprei água. Ah, não comprou nada? Entendi. Então, beleza. Hoje vai ser incrível, gente. Acompanha aí. Bom, gente. Eu parei fazer o capelete, basicamente, fazer igual macarrão. Tem que esquentar a água, né? Essa água, esse aqui, olha o nosso capelete. Olha que coisa mais linda. Tem que esquentar a água por mais ou menos uns, dois minutos até ela ferver. E aí, depois é só colocar o capelete devagarzinho. E depois, o próximo passo, a gente vai fazer o molho branco. Então, deixa eu já mostrar para vocês aqui o quanto eu sou cozinheiro. Já lavei as mãos, tá? Já estou de boa. Vou pegar essa vasilha aqui. Só para poder colocar o capelete aqui dentro. Dá uma sensação. O problema é abrir esse tipo. Ai, ai. 90 a zero. 100 a zero. 300 a zero. Jesus. Para poder ver os dots, para ligar aqui, cara, é só para poder abrir a dificuldade, né? Uma hora depois. Pronto, abriu. Ah, mas se bem que vai deixar de dentro mesmo que você coloca na vasilha. Você vai precisar lavar? Eu vou deixar assim mesmo. Vou colocar no vasilha. Gente, minha mãe está fazendo estrogonofe de brócolis. Ela poderia disputar com o meu capelete. É brócolis? Eu não sei, gente. Minha mãe está querendo disputar comigo na cozinha hoje. Porque eu sou fitness, ele não. É, que não. Eu emagreci seis quilos. Gente, eu consegui enxergar dois metros de altura. Dois metros. Mas o que acontece? Ele podia ter emagrecido mais. Só que ele não está comendo tão certinho. Não, mas é porque o que acontece? Você está vivendo a vida fitness. Isso é ótimo. Beleza. Mas 24 horas, sete dias por semana? Não dá, né? Pelo amor de Deus. Não. Não dá, não. Pelo menos uma vez na semana, que é o dia do lixo, cara. Para poder comer. O que eu quero é o capelete, uma coisa tão gostosa, um molho branco, cara. E seu filho está empolgado na cozinha? Não é que eu estou empolgado. Eu estou cozinhando. No final de semana, para a senhora, a senhora não quer deixar. A senhora não quer comer. Não, eu deixo. Eu vou comer só um pouquinho. Tá bom? Tá. Vamos lá, gente. Eu tenho que ver aqui, porque minha mãe está dividindo espaço na cozinha. E eu preciso pegar alguns ingredientes para poder colocar na minha receita. Agora eu tenho que fazer o molho branco. O molho branco, deixa eu ver aqui no celular. Eu já canotei o que a gente vai precisar. Três colheres de sopa de margarina, três colheres de sopa de farinha de trigo, peneirada. Tem peneira? Tem. Ó, tem mesmo. Leite, sal, pimenta do reino e creme de leite. Colocar leite e creme de leite. É só misturar tudo e dar certo. Vai ficar bom. Já vou começar a separar os ingredientes aqui para poder já ficar de boa. São três colheres de sopa de mentega ou de margarina. Uma, duas, três. Foi. Agora eu preciso de farinha de trigo. Para poder colocar três colheres de sopa de farinha de trigo peneirada. Enquanto minha mãe pegar peneira aqui, eu vou só passar esse capelete para cá, porque a água já ferveu. Vou colocar aos poucos. Ai, já estou meio caindo. Beleza. Agora é só deixar aqui por uns cinco minutinhos. Aí o capelete está pronto. Tem que fazer o molho agora. Agora são três colheres de sopa de farinha temperada. Farinha temperada? Peneirada, desculpa. Porque como é molho, eu tenho que peneirar mesmo. Agora fica mais fácil. Agora eu vou ligar a panela aqui para poder fazer o molho. Vou colocar aqui agora a manteiga. Colocar a farinha de trigo. E agora tem que misturar bem por dois minutos até ela ficar totalmente dissolvida. Mas basicamente o início é assim. Está começando a engrossar. Aí agora é para colocar o resto do leite. Agora, depois de ter colocado o leite, colocar um pouquinho de sal. E agora, pimenta do reino. Agora é ficar aqui misturando sem parar por uns cinco minutos. Depois é só colocar o creme de leite. E está pronto. É só colocar no nosso capelete. Fácil, prático. Qualquer um pode fazer. Aí, gente, já acabei. Já coloquei até milho no negócio aqui. Agora minha mãe vai dar a nota. Vê o que a senhora acha. Vem. Está quente? Está quente? Vai. Ficou bom, hein? Está bom? Você deixa, pai. Você deixa. O que é que o pai? Deita. Deita. E eu nem experimentei ainda. Deixa eu experimentar aqui. Vamos ver como é que ficou esse molhozinho. Ana Maria Braga não sabe o que ela está perdendo. Daquele jeito. Pronto, galera. Nosso capeleteiro está pronto. Agora eu só preciso forrar para ficar tudo bonitinho. E almoçar, porque eu estou morrendo de fome já. Gente, já posicionei tudo aqui na mesa do jeito que está tudo certinho. Garfo, faca, prato, suplar, copo e talheres pessoal. Aí, gente, depois eu vou trazer a avaliação delas para vocês. Mas já vota aí o que vocês acharam, mano. De zero a dez. Fala a verdade. A organização, o prato. Vai ser tudo bonitinho. Vocês vão gostar demais. Vocês vão ver que vai ficar sensacional. Vocês vão querer pedir para o Biel ir nos eventos fazer um capelete ao molho branco. E eu vou fazer. Agora eu estou indo ali arrumar, tomar meu banho. Porque, né, eu estou de boné, de short, de blusa, assim. Deixa eu me vestir. Ficar mais aparentável, né? Ficar mais elegante. Depois eu volto aqui com vocês. Quando as mulheres já estiverem aqui. Não que a gente for. Essa semana foi tudo errado. Sabe o que é esse aqui, né, Nicole? Olha, Master Biel. Entendeu, né, Lara? R de Master Biel. Master. Faltou o B aqui, né? Tudo bem. Master Biel. Entendi. Pode servir à vontade. Não tenha dó. Até porque você já é de casa. Muito obrigada. Eu comprei uma máscara. Coloquei milho para você. Muito obrigada. Eu sei que você adora um milhozinho, né? Muito. Minha mãe está tão feliz com a máscara. Eu morrendo de vergonha, porque eu estou com o prato igual a de pedreira. É, eu estou vendo isso mesmo. Aí, a Lara chamou de pedreira? Chamou na torre. Chamou na torre. Nossa. Ai, gente. Sabe o que fica melhor? Esse aqui? Batata palha. Ali, ó. Eu vi. Biel, quem come batata palha com massa? Gabriel. Eu gostei da minha máscara. Ficou ótimo. Não fica, mãe? Isso. Massa com batata palha? É, mãe. Entendi. Se a Silvana falou é o que combina. Agora, ó. Não, a gente come. Olha, o maior sem graça, né? Nem para o editor colocar um... Vou fazer de novo. Vai. Vai, saboreia. Sinta o gosto do milho entrando na sua boca. Bevinho, bevinho. Mamma mia. Muito bom. Mamma mia. Nem eu comia ainda. Deve estar uma bosta. Fala tu, gente. Ó, que coisa perfeita, maravilhosa. E vamos de surto aqui, né? Vamos ver. Gente, a melhor coisa pra mostrar com a comida é isso. Batata palha é bom com tudo. Batata palha é bom com arroz e feijão. É bom com strobanoff. Batata palha é bom até com batata palha. É a mesma coisa que o limão. O limão também se coloca o limãozinho ali. Supimpa, maravilhoso. Gente do céu, eu comi mais que o Garfield quando eu tava com fome, velho. Meu Deus, ficou muito, muito, muito bom mesmo. Sério, cara. Ai, eu tô com muitos dotes culinários maravilhosos. E, cara, é o seguinte. Esse foi o meu dia. Eu fazendo o prato aí. Queria só mostrar pra vocês os dotes culinários aí. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, eu posso trazer outras receitas. Posso ensinar vocês a fazer doce. Posso ensinar fazer coisas aí diferenciadas. Mas, enfim, vocês vão se deixar muito like. Se inscrever aqui embaixo, que é muito importante. Pra gente chegar a 800 mil inscritos e 1 milhão esse ano ainda. Demorou? Então é isso. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã. E só vai, moleque. Beijo. Tchau, tchau, tchau.